Oi, Willi Walker. Tudo bem? Eu sou a Beatriz, sou sua aluna, estreante no marketing digital e quero te agradecer pela oportunidade que você me dá através do seu curso, do seu pacote de e-books, de eu iniciar minha jornada como produtora digital. Estou muito satisfeita. Cada dia que passa eu tenho mais certezas que fiz a opção certa. Gosto muito da sua forma de ensinar, do suporte que você dá aos seus alunos, da sua disponibilidade toda vez que a gente te requisita. Você está sempre pronto de imediato para nos atender. Da liberdade que você dá da gente trocar ideias, de expor nossas opiniões e falar com os outros alunos, trocar ideias com os outros alunos. Muito obrigada. Sucesso sempre para você. Um grande abraço.